Olá, você que assiste o Ser Empreendedor, agora a gente vai falar sobre um novo assunto, a importância do networking no negócio. E o nosso convidado neste primeiro bloco é o Gustavo Agiesse. Ele é empresário do setor de oficina mecânica e estética de carro, setor automotivo, mas são dois negócios diferentes. E quem vai explicar para a gente é o próprio Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Gustavo. Fala um pouquinho da sua história empreendedora. Parece que você já trabalhava como funcionário em uma outra empresa, tem uma carreira, mas de repente decidiu, é a minha hora. Obrigado, muito boa tarde a todos aqui, você, nossos ouvintes. Isso mesmo, eu trabalhava aí, era funcionário em uma empresa média, e aí sempre tinha o sonho de ter o meu próprio negócio, também vendo algumas dificuldades que o mercado tinha, algumas coisas que eu vi que faltavam aí no atendimento. Então até chegou um certo ponto que eu resolvi aí empreender, ter meu próprio negócio. Confesso que não é fácil, mas estamos ainda na luta, na batalha. Você abriu o seu próprio negócio com quantos anos? Hoje eu tenho 31, eu abri o meu negócio com 24. Então faz aí 7 anos, de 6 para 7 anos. Foi onde eu comecei minha trajetória sozinho, empreendedor sozinho mesmo. Gustavo, quando você decidiu que abrir o seu próprio negócio, você fez um planejamento para deixar lá a sua condição de funcionário, ou naquele momento a empresa te dispensou e aí você disse, então eu vou abrir a minha porta. Como foi isso? Eu fiz um planejamento sim, eu já saí de lá sabendo o que eu ia fazer, eu já planejei inclusive lá com todo mundo, eu tinha uma função importante dentro da empresa e aí essa trajetória de desligamento precisou ter um planejamento. Então eu fiz sim um planejamento, não tinha um planejamento, um plano de negócio muito bem definido na época. Então eu comecei ali com os recursos que eu tinha no momento, que eram poucos. Então é até um dos motivos que a gente vem se arrastando nos 3, 4 anos de negócio. Eu sinto que de uns 3 anos para cá que o negócio tomou realmente tração e começou a ficar interessante. Mas eu confesso que a falta de um planejamento, um business plan, que o pessoal conhece aí, afetou o começo do negócio. Mas o empreendedor acaba que é o sonho, acaba indo aí mais na frente e aí acaba fazendo o negócio. Você trouxe um sócio para o seu negócio e nesse meio do caminho, justamente para conseguir essa atração que você acaba de mencionar, você acabou conhecendo um grupo de networking. Como foi esse caminhar até chegar a esse grupo? Eu comecei o negócio e a gente tinha um grande cliente, uma grande conta. A gente atendia uma frota grande e a gente estava com o faturamento muito focado nesse cliente. Isso na mecânica? Na oficina mecânica. Então aí começou a ficar um faturamento muito em cima de uma conta só, aquele ditado. Os ovos estavam só na mesma cesta. Foi nesse momento que eu falei, pô, aqui tem um risco. E a gente era muito cru nesse negócio. A internet, até para a gente, não era tão acessível. Não tinha rede social. Não fazia um site igual faz hoje, rápido, barato. Foi onde eu comecei a pesquisar um pouquinho e primeiro de tudo eu encontrei um networking, um grupo de networking, onde eu fui convidado, inclusive por um fornecedor na época. E foi depois que eu entrei nesse networking que realmente teve tração e eu conheci muitas coisas. Mas antes de você contar do grupo de networking, quando você conversou com esse fornecedor, você falou isso para ele? Olha, eu estou com os ovos tudo numa cesta só que eu faço. Dá para lembrar um pouquinho daquele momento, Gustavo? Tá. Eu sozinho, eu queria, o meu faturamento eu queria que fosse um pouco mais pulverizado. E eu lembro que numa conversa com esse fornecedor eu falei, pô, eu estou com um faturamento muito naquele cliente. Eu queria diversificar um pouco, né? Então eu estou pensando se eu faço internet, o que eu faço, né? E aí foi onde surgiu essa conversa. Ele falou, olha, eu participo de um grupo de network e tal. E eu confesso que eu fui uma vez nesse grupo de network e eu não entrei na primeira vez. Porque era algo que na minha cabeça estava um pouco longe para a gente ainda. Eu não tinha ainda perfil, eu achei que estava meio complicado. Isso você foi nessa época que o fornecedor te disse ou você já tinha tido essa experiência antes, mas não prestou atenção? Não, nessa época que o fornecedor me disse. E aí eu não entrei no grupo de network e depois eu comecei a pesquisar, comecei a ver como é que funcionava. E aí sim, passou uns seis meses mais ou menos. Eu em contato ainda com esse fornecedor eu falei, bom, eu queria ir de novo, posso ir. E aí que eu fui e entrei. E como foi esse encontro? Me fala um pouquinho de como esse trabalho, de certa forma, então, ele fez com que você tivesse as ferramentas para, então, pulverizar aí a sua clientela. Quando eu entrei para um grupo de network específico, foi onde parece que abriu a minha cabeça. A gente, empreendedor, empresário, a gente às vezes vive num mundo aqui fechado. Então, a rotina sua é dentro do seu negócio, estou dizendo pequenos, pequenos e médios empreendedores. A rotina é o dia a dia, você é o primeiro a chegar, a última a sair, você vai para a sua casa, você trabalha no final de semana. Então, a sua cabeça fica um pouco fechada nesse mundinho, vamos dizer assim. Quando eu entrei, a cabeça parece que abriu, porque eu estava em contato com mais de 30, tinha vez com 50 empresários de outros segmentos. Que já tinham empresários que já passou, porque eu estava passando, tinha empresários que ainda não tinham passado. Então, começou uma troca. E aí foi onde eu falei as minhas dificuldades e as pessoas começaram a me ajudar. Pô, você quer diversificar o seu faturamento? Você precisa abrir mais um canal de venda. Então, você precisa ter um posicionamento online. Foi então dentro desse grupo, dentro desse network, que eu comecei a estruturar, de fato, o meu negócio. Você falou que inicialmente pensou que não tinha o perfil. Como que é isso? Quando você falou, não, eu tenho sim o perfil. Por que você achou nesse primeiro momento que não tinha e depois viu que lá tem outros segmentos dos mais diversificados? E falou, não, eu me encaixo nisso. Olha, eu te confesso uma coisa. Quando eu falei que eu não tenho perfil, que eu fui numa reunião de network e a gente sente um pouquinho meio fora daquele mundo. Então, você vê um pessoal até bem vestido, um pessoal que fala bem, um pessoal que você sente ter uma estrutura. Eu, naquele momento, tinha uma oficina pequena. Eu ainda colocava a mão ali na massa, né? Então, assim, eu fiquei com esse receio. Eu falei, pô, eu não tenho, não sei nem falar direito, tinha muita vergonha. Então, no primeiro momento, eu fiquei acanhado de entrar. Mas teve uma hora que eu falei, pô, ou eu realmente aprendo, ou eu vou pra cima, ou eu vou ficar aqui nessa oficina pequenininha até o resto da minha vida. Foi por isso que eu tomei a iniciativa de ir no network. Eu perguntei isso pra você justamente porque, às vezes, tem algum empreendedor que esteja assistindo e também possa se sentir assim, olha, isso não é pra mim, isso... Vou continuar aqui no meu cantinho, mas tem que ter esse tipo de decisão, esse tipo de necessidade e vontade de mudança, né, Gustavo? Sem dúvida. E eu vejo hoje, eu já participando, eu já tô de 5 pra 6 anos, né, fazendo network profissional, eu vejo que dentro do network, a discussão ali, os assuntos, são sempre os mesmos. Isso que ajuda, tá? Porque só muda um pouco de cifra. Todo mundo, às vezes, tem um problema de imposto. A carga tributária é muito alta. É muito alta pro pequeno, pro médio e pro grande, só muda a cifra. Então, assim, ah, eu tô com um problema de organização na minha empresa, eu tô precisando de um ERP, eu tô precisando de uma boa contabilidade. Então, todos esses assuntos surgem dentro do network e as pessoas vão te ajudando. Então, sim, você deve enfrentar esse receio, esse medo, porque aí tem o empreendedor que é pequenininho e tem o grandão. E você vai junto aprender com os dois e também ensinar pros dois. Então, a troca de informação, a troca de ajuda é muito grande, muito, muito. E isso fez mudar totalmente a minha empresa, sem dúvida nenhuma. Quais são as principais mudanças? Olha, a principal mudança foi a abertura de novos canais de venda, tá? Então, hoje, eu vejo que se a gente não participar do network, a gente parece que tá atrofiado. E eu sinto falta de network. Às vezes, tem semana que não tem uma reunião, a gente sente falta. Então, a principal coisa boa que trouxe pro meu negócio foi a diversificação de venda. Então, eu só tinha um canal de venda, que era prospecção. Eu entrei pro network, eu passei a fazer mídias sociais, eu passei a fazer internet através de buscas, tá? Então, aumentou a minha rede, aumentou os meus canais de venda, sem contar que o network trouxe um canal de venda que é a indicação, que hoje é o maior canal dentro do meu negócio. Então, assim, venda foi uma coisa que mudou muito. E a segunda coisa que eu vejo que trouxe pro meu negócio é a organização. É eu conhecer profissionais de referência gabaritado pra fazer um bom trabalho. Vou dar um exemplo. A minha empresa tinha um tipo de contabilidade. Dentro do network, eu conheci uma contabilidade consultiva, que mudou totalmente o rumo do meu negócio. Então, a gente teve um planejamento tributário, a gente teve um planejamento de RH. Tudo isso melhorou o meu negócio, melhorou margem de lucro, melhorou o resultado final. Então, resumindo, canal de venda aumentou e organização interna do seu negócio. A partir do momento que você resolveu esses dois principais desafios, que era algo que te incomodava na sua empresa, foi aí que você resolveu abrir, então, uma nova empresa, essa voltada pra estética automotiva, ou ela veio apenas como uma consequência natural? Ela veio do seguinte. Quando eu arrumei esses dois pilares, vamos dizer assim, óbvio que tem outras coisas por trás, mas são os principais, o meu negócio começou a ter mais tração. Quando eu digo ter mais tração, você começa a ter um faturamento melhor, você começa a ter qualidade de faturamento. A gente pode falar um pouquinho, Gustavo, pra quem tá assistindo entender, esse faturamento é o quê? Ele duplicou em porcentagem? Você tem como nos falar pra gente ter uma ideia? Olha, o meu faturamento, ele chegou a duas vezes e meia do que eu tinha. Ele aumentou duas vezes e meia, mais ou menos. Quando eu falo do aumento, você vai falar assim, pô, é legal aumentar duas vezes e meia. Mas o melhor não tá aí, o melhor tá na qualidade desse faturamento. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu faturava X com uma grande empresa e ganhava 10%. Eu passei a faturar 2,5% e ganhar 30%. Porque eu passei a atender melhores indicações, melhores clientes. Então, além de aumentar meu faturamento, eu melhorei a rentabilidade. E você perguntou da estética onde que ela entrou. Quando eu ganhei tração, quando eu ganhei mais clientes, etc., eu sempre gosto de estar muito perto dos nossos clientes aqui. A gente tem clube de vantagem, tem um pós-venda muito ativo. E uma dessas vezes que eu fui bater um papo com um grupo de clientes, eu quis saber o que eles gostariam que continuasse, o que a minha empresa poderia aumentar de produtos e serviços no segmento automotivo. E aí foi onde a maioria das pessoas falaram, pô, a gente gostaria de estética, a gente gostaria de um bom lugar para fazer uma boa limpeza, a gente gostaria de fazer polimento, enfim, todos esses serviços que hoje a gente tem na estética. Então, foi daí que eu passei a pensar e criei essa outra empresa onde tem uma ligação muito grande com a oficina. Então, eu tenho aí 70% dos meus clientes que vão na oficina acabam comprando estética. Então, foi uma coisa que também me ajudou. Eu trouxe o mesmo cliente, eu só fiz um marketing cruzado, vamos dizer assim. Quando a gente fala em mudar a mentalidade, em mudar o rumo dos negócios, você pode dizer que essa sua participação no grupo de networking foi primordial para isso ter acontecido? Ou hoje você acredita que como empresário, talvez pela dor, isso fosse acontecer um pouco mais para frente? Eu digo o seguinte, cada empresário tem o seu perfil. Eu sou uma pessoa um pouco inquieta no meu negócio, eu gosto de correr atrás, eu sempre vou procurar o que tem de melhor no mercado, sempre estou mudando muito. Eu não tenho dúvida que eu ia conseguir um resultado, tá? Eu acho que eu ia conseguir. Mas o networking me trouxe rapidez, então eu estou, sem dúvida nenhuma, cinco vezes mais rápido que se eu não tivesse networking. E além da velocidade, a qualidade, tá? Porque você ter velocidade é uma coisa, você ter qualidade é outra. Então o network trouxe qualidade nas minhas decisões. Eu vou dar um exemplo muito básico para você. Dentro do network a gente consegue fazer testes. Então antes eu abri uma estrutura de estética, eu fiz um teste para um grupo de pessoas que está dentro da minha equipe de network. E desse teste eu vi para onde que eu ia na estética. Se eu ia mais por esse viés, por outro. Então isso, para você ter uma ideia, é o que o network traz. Eu consegui testar em um grupo de 40, 30 pessoas antes de, de fato, eu abrir o meu negócio. Então para vocês verem que realmente faz a diferença. E a pandemia? Trouxe aí também algum impacto em toda essa estrutura? Olha, o primeiro, vamos falar do ano passado, quando tudo começou, né? O primeiro mês, a primeira semana, a gente estava um pouco assustado. Eu vou até fazer uma ligação, a gente empreendedor e a gente grupo de network. A gente ficou um pouco assustado, a gente não sabia o que ia acontecer. E nessa primeira semana eu fechei a oficina. O nosso negócio poderia ter ficado aberto, né? Mas eu fechei porque a gente tem uma equipe de 12 pessoas. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu fiquei com muito medo. Então a minha primeira ação foi, vamos fechar, cada um fica na sua casa. E nessa semana fechada eu comecei a estudar a saúde, o que ia acontecer, o que não ia. E aí a gente resolveu abrir, seguindo um monte de protocolos próprios que a gente fez. E aí, com relação a faturamento, que eu acho que foi a sua pergunta, nesse mês que ficou uma semana fechada, essa semana a gente não faturou. Então teve, óbvio, uma perda. Mas depois a gente não tem perda de faturamento, tá? E volto a falar, até porque é um pouco meio clichê aqui eu ficar falando de network. Mas o network, nesse momento da pandemia, me trouxe muitos negócios. Porque a visibilidade continuou. A gente passou de fazer reunião presencial, passou a fazer reunião online, igual a gente está aqui agora. E os negócios não pararam, as indicações não pararam, o aprendizado não parou. Então eu não tenho dúvida nenhuma, e você pode perguntar para qualquer pessoa que fez, network faz, o network foi fundamental nesse momento da pandemia. Eu acredito que, se não fosse network, a gente não estaria forte, igual a gente está nesse momento, depois de passar um ano de pandemia. Gustavo, olha, o nosso tempo acabou, infelizmente. Eu agradeço a sua participação, muito legal a sua experiência aqui, que possa inspirar outras pessoas. E até uma próxima oportunidade. Quem agradece sou eu, estou à disposição de todos vocês. Um forte abraço e sucesso a todos os nossos ouvintes. E assim a gente encerra o primeiro bloco do Ser Empreendedor. Mas não saia daí, porque tem mais bate-papo daqui a pouquinho. Até já! Segundo bloco do Ser Empreendedor, e para a gente entender um pouco melhor qual é a importância do networking no mundo dos negócios. Nosso convidado agora é o Eduardo Santana, do BNI, que é especialista justamente nesse tema, networking profissional para empresários, empreendedores e profissionais liberais. Eduardo Santana, seja bem-vindo mais uma vez no Ser Empreendedor. Agora nós estamos em um novo formato aí, usando a plataforma da internet, justamente para manter esse distanciamento social. Mas sempre é importante a gente falar desse tema aqui no programa. Me conta um pouquinho, para quem nunca teve acesso, o que é esse networking profissional? É um privilégio estar aqui novamente, uma honra. E parabéns aí pela nova casa, novos cenários e tudo mais. É isso aí, inovação constante. Bom, networking profissional é a arte, eu diria, da gente construir redes de relacionamento e utilizar essas redes de relacionamento. Essa é uma das principais fontes de negócios para os homens e mulheres de negócios. E quando a gente fala nesse modelo, você participa, é do BNI, o que é especificamente essa rede? O BNI é uma organização internacional de negócios, de networking através de negócios, através de networking. Então, essa organização, ela iniciou lá no Vale do Silício, há 36 anos atrás. E hoje nós estamos em mais de 70 países do mundo, nos cinco continentes do planeta. Hoje somos mais de 275 mil homens e mulheres de negócios participando dessa rede. Aqui no Brasil, somos mais de 7.300 empresas, cerca de 600 delas aqui na região metropolitana de Campinas. Quando a gente fala nesses homens e mulheres de negócios, a gente conversou no bloco anterior com o Gustavo e ele disse que logo quando foi convidado, participou de uma primeira reunião, ele falou, ah, isso não é para mim, eu sou mecânico lá do cantinho, coloco a mão na massa, aqui é para um outro perfil. Existe esse perfil ideal do empresário que pode participar do grupo de networking? Na verdade, existe um perfil para participar de uma organização de networking, como é o BNI, uma organização que tem uma alta reputação, a gente tem algumas coisas que são necessárias. O principal delas, ao contrário do que todo mundo pensa, não é você ser grande ou pequeno. Aliás, isso é uma coisa que muita gente se confunde. O principal é que a pessoa, esta empresa, este homem ou mulher de negócio, este micro empresário, que ele preste bons serviços ou venda bons produtos. Por quê? Porque a gente trabalha a recomendação mútua. Então, a gente recomendaria alguém que não presta um bom serviço? De forma nenhuma. É impossível a gente fazer isso. Então, na verdade, o foco é diferente. Não é a questão, não existe para nós uma discriminação de qual é o trabalho da pessoa. Mas, na verdade, nós olhamos com muito cuidado se ela presta bons serviços, se ela está preparada para crescer, se ela quer crescer, se ela tem a atitude correta. Estas são as coisas que realmente a gente olha. Quando a gente fala em crescer, o Gustavo até falou, olha, eu queria... Minha empresa chegou num ponto em que eu precisava crescer e não tinha as ferramentas. Eu queria que você falasse um pouquinho de como um grupo de networking pode dar essas ferramentas ao empreendedor. Bom, dentro do BNI, que é a maior organização de negócios que existe, a gente tem várias ferramentas. A primeira é uma ferramenta que é uma espécie de uma mídia social, uma espécie de um LinkedIn fechado, apenas para quem é membro da organização. Então, com essa ferramenta, a pessoa, na palma da mão, ela tem condição de acessar as mais de 7 mil empresas que tem no Brasil e trocar oportunidades de negócio e também acessar essas empresas que estão fora do Brasil. É muito comum, Mirna, pessoas de outros países que estão vindo para o Brasil ou precisando de algum produto ou algum serviço solicitar através da nossa ferramenta esse tipo de serviço. Além disso, a gente tem o quê? Tem todo um programa de treinamento para líderes. Então, dentro da organização do BNI, a gente ensina, a gente compartilha conhecimento com esses empresários para que eles possam escalar o seu negócio. Ou seja, à medida que o negócio vai crescendo, nós temos hoje quase 200 mil horas de treinamento disponíveis para esses líderes. Então, a gente tem toda essa parte do networking, das conexões, que elas são baseadas numa metodologia. aí nós temos esse Business Builder, que é uma universidade, mais uma série de ferramentas que a gente tem para a construção dos negócios. E, na verdade, a gente vai formando uma grande comunidade empresarial. Essa comunidade, essas comunidades, esses grupos de negócios que a gente forma, que realmente vão recomendando e gerando esses negócios uns para os outros. Na verdade, quando você fala em grupo, eu dei uma olhada no site da entidade e a gente percebe que é dividido por região. Nós que estamos de fora, pensamos então, olha, eles fazem negócios só com o pessoal daquela região, daquele grupo. E você acaba de me falar que existe uma outra ferramenta. Então, não é assim. Começa, digamos que naquele grupo, mas tem todo o potencial para expandir para todos os lados e até para mercados internacionais. Perfeitamente. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um dos empresários que participam, ele se chama Mário Polis. Ele tem uma empresa de comércio internacional. Recentemente, ele recebeu uma encomenda de um desembaraço aduaneiro na ilha de Malta. E ele não sabia nem como precificar aquele orçamento que ele precisava enviar. Então, o que ele fez? Ele entrou na nossa ferramenta, ele localizou a equipe BNI da ilha de Malta, ali ele encontrou três contadores locais, ele selecionou um dos três, conversou com os três, selecionou um dos três e eles deram todas as informações que ele precisava e tal. Enfim, ele fechou o negócio, e através da organização, ele foi muito mais eficiente para poder ganhar, botar o dinheiro dentro da empresa dele. Então, é isso aí. Além do negócio local, você colocou isso muito bem. A gente tem um negócio local, um relacionamento, um networking local, mas a gente tem conexões globais. Você também é autor do e-book O Domínio do Networking, 10 dicas que vão te ajudar em tudo. Antes de você dar essas dicas, eu vou pedir para você dar aqui para o nosso telespectador, como foi escrever esse livro, partindo da sua experiência de anos à frente de uma das unidades? Foi até um pouco natural, viu, Mirna? Porque, realmente, nos últimos 10 anos da minha vida, eu tenho me dedicado para conhecer, e eu tive o acesso, a oportunidade, o privilégio de me aprimorar, fazer cursos nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares do mundo, na Ásia, sobre networking. Então, foi um privilégio muito grande, porque, diariamente, nós estamos caminhando junto com esses empresários. E a gente sabe quantos desafios esses empresários estão passando agora, né? E, por isso, a gente, cada vez mais a gente está se unindo para que a gente possa realmente ajudá-los a caminhar, a avançar nesse sentido. Olha, tem muitas dicas de networking que a gente pode utilizar, né? Mas a primeira, eu diria para vocês o seguinte, a primeira coisa é se existem redes de relacionamento, que são redes de relacionamento latentes. O que são redes de relacionamento latentes? São algumas pessoas que passaram pela nossa vida e que a gente, hoje, não tem mais aquele contato tão próximo. Lembra aquele cliente? Foi um grande cliente no passado, mas depois deixou de ser cliente e faz dois, três, quatro anos que você não vê mais? Ou aquela pessoa que, antes de você ser empresário, sentava na mesa ao lado e você tinha um grande relacionamento? Depois você sabe que a pessoa, hoje, tem uma empresa, mas você não tem mais aquele relacionamento? Bem, estas são as redes latentes de relacionamento. Uma das coisas muito simples e muito eficazes que a gente pode provocar é o seguinte, a gente ter, na nossa rotina, o hábito de ligar para pessoas que a gente conhece e confia, pessoas que foram importantes ao longo da nossa vida e simplesmente ligar para saber como é que você está. Tem algo que eu posso fazer por você? Porque, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, o networking, ele começa ajudando as pessoas. Esse é o princípio. Em primeiro lugar, a gente semeia, essa é a ordem natural das coisas, como consequência desta semeadura que nós vamos poder colher um dia. Então, em primeiro lugar, no BNI, em outras... No princípio do networking, na essência, o que acontece? A gente precisa ajudar as pessoas. E isso é uma dica sensacional que todo mundo pode fazer com facilidade e vai dar muito certo. Impossível não falar, Eduardo, dos tempos da pandemia, que desde março do ano passado mudou muita coisa no nosso país, no mundo. Como ficam as redes de relacionamento em tempos de pandemia? Nina, eu acredito que hoje é a melhor ferramenta que os homens e mulheres de negócios têm. Por quê? Porque hoje nós estamos num ambiente virtual, 100% protegido, e, como organização, a gente não deixou em nenhum momento de apoiar essas pessoas que caminham junto conosco. Então, pelo que a gente tem visto, é o que nós temos para hoje. E muitas... Qual é a maior dificuldade que as empresas estão encontrando por aí? É justamente porque os nossos canais normais de venda, a venda de rua, o contato pessoal, eles, por conta da pandemia, eles foram cortados. Então, hoje a gente está num ambiente virtual, funcionando a pleno vapor, crescendo. Hoje nós já estamos gerando mais resultado online do que nós gerávamos antes da pandemia offline. E nós estamos também crescendo, estamos maiores hoje do que estávamos antes da pandemia. Por quê? Porque o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o homem e a mulher de negócio, ele descobriu que relacionamento, que as indicações são fundamentais neste momento. Então, com pandemia, sem pandemia, a gente precisa das indicações. E as indicações podem superar uma série de barreiras que a gente se depara para realmente a gente ter algo positivo no final. Quando a gente fala desse algo positivo, e a gente, desde que também aqui no Ser Empreendedor, aderiu a esse modelo online para proteger a nossa equipe, continuar mostrando que, independente da Covid-19, tem muita gente empreendendo, muitos até por necessidade, é que existe um caminho. E aí, a minha pergunta é o seguinte, como uma rede de relacionamento, como essa indicação que você acaba de dizer é tão importante, por exemplo, para aquele empresário que tem, de repente, o negócio dele que é uma rotisseria, uma lanchonete, que até eu estou dizendo por quê, porque é um dos setores mais atingidos, setores de festas e bufês, por exemplo, a gente tem conversado bastante, o setor da cultura nem se fale, quando a gente fala justamente com essa pessoa, e você lembrou muito bem do semear, até porque a gente já teve aqui um entrevistado que falou, poxa, eu ia tanto numa padaria, e há 10 anos eu vou na padaria, começou a pandemia, eu não saio mais, a padaria, se ela tivesse me ligado e falado, olha, senhor César, eu vou entregar o seu café todo dia de manhã, o senhor quer continuar tomando o café da padaria, e ele falou, eu com certeza seria um cliente, são essas coisas que hoje é preciso que esse empresário esteja atento? Com certeza, Mina, aliás, gratidão por essa colocação, por essa pergunta, o que acontece, existe um conceito em marketing que é o mindshare, ou seja, os nossos potenciais clientes, eles precisam conhecer, se lembrar que nós existimos, e comprar, para comprar os nossos produtos, os nossos serviços, então o que acontece, uma rede de recomendação, são pessoas que ativamente, estão propagando o nosso negócio, ativamente estão falando, testemunhando positivamente, para a rede de relacionamento delas, que nós existimos, então, por exemplo, nós temos empresas, no segmento de alimentação, dentro da nossa organização, eles sentiram, claro que sentiram, todo mundo sentiu, agora, você sente menos o impacto, quando você tem um grupo, de 30, 40, 50 pessoas, que te conhecem, que confiam no seu trabalho, e mais do que isso, estão treinados, para te recomendar, para a rede de relacionamento delas, deles, então, isso cria um fluxo contínuo, de negócios, e este fluxo contínuo, de negócios, ele é convertido, ele é canalizado, exclusivamente, para esta pessoa, dessa forma, ela consegue, pelo menos, garantir, o mínimo necessário, para passar esse vale, depois desse vale, a gente precisa se lembrar, que essa pandemia, ela não vai durar para sempre, agora, os hábitos, os hábitos mudam, e nós já mudamos, os nossos hábitos, então, tem duas coisas, na balança, aqui, muito importantes, primeira, não adianta, eu ficar pensando hoje, com a cabeça, de um ano e meio atrás, porque, aquilo que foi, um ano e meio atrás, nunca mais, será exatamente, a mesma coisa, eu preciso, me permitir, a inovar, a buscar inovação, e a pensar, com a cabeça, de hoje, eu costumo brincar, o seguinte, antes da pandemia, a gente tinha, um ovo cru, e agora, esse ovo está cozido, não adianta, eu querer fazer, receita, que eu fazia, com ovo cru, fazer com ovo cozido, você não faz chantilly, com ovo cozido, para, esquece, a gente precisa, fazer o seguinte, o que eu tenho na mão hoje, continua sendo ovo, o negócio, continua ali, agora, eu preciso achar, produtos, então, vamos fazer uma salada, vamos fazer outras coisas, vamos usar de criatividade, para passar isso para frente, então, esse é um lado, adaptação, adaptabilidade, e, ao mesmo tempo, quando você está com outras empresas, junto com você, empresas de segmentos diferentes, por exemplo, marketing, tributos, contabilidade, a gente começa a ter, uma visão, muito mais macro, do negócio, das oportunidades, e isso é um, um caminho para inovação, então, por um lado, a gente precisa ter uma rede, para nos trazer, esses clientes, e por outro, a gente precisa se adaptar, porque os tempos são outros, e mesmo, após a pandemia, que ela vai passar, a gente não sabe exatamente, quanto tempo, vai acontecer isso, mas ela vai passar, mesmo que os hábitos, tenham mudado, a gente precisa ter, o produto certo, para que quando voltar a oportunidade, esses empresários, eles possam novamente florescer, e deslanchar com seus negócios, e com a sua vida, por que não falar assim? Eduardo Santana, depois dessa aula, eu agradeço a sua participação, e as portas do Ser Empreendedor, continuam sempre abertas para vocês. Nós que agradecemos, mena, é uma honra, estar aqui no Ser Empreendedor, sempre que vocês precisarem da gente, estamos aqui, afinal de contas, vocês, nós consideramos, o Ser Empreendedor, como uma continuação aqui, do nosso propósito, como organização, e até do nosso propósito de vida. Muito obrigado, é um privilégio, estar aqui novamente. E assim, o Ser Empreendedor, fica por aqui, lembrando, que você pode participar, ou mandar a sua sugestão, pelo WhatsApp, da TV Câmara Campinas, o número aparece aí, 19-97829-3776, mande a sua sugestão, a sua opinião, e se você quiser assistir outros programas também, entre no youtube.com.br, TV Câmara Campinas, vai lá na playlist, Ser Empreendedor, e aí você tem uma série de programas, e debates, e outros temas, que nós trazemos aqui. Até um próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri